Dio Iorix, do Gignoshkin, que tu é pistaste, Synthimis, a lista... Haaristadista, estaria precisando da ajuda de uma mercenária hoje? Eu estou perdendo tudo. Não bastasse meu irmão Elpenor ser assassinado. Minha carreira política está prestes a desaparecer. Eu entendo como é perder uma família. É a situação mais difícil a se enfrentar na vida. Elpenor era um homem gentil e rico. Ele patrocinou meu amor pela política e me protegeu do perigo. E agora que ele se foi, corro o risco de perder todo o resto. Eu posso fazer alguma coisa? Bandidos estão me atacando desde que o meu irmão desapareceu. O que eles querem é a fortuna da minha família e eu estou indefeso. Se tirarem o meu dinheiro, não posso continuar minha carreira política. E quer que eu mate todos os bandidos? Vai mesmo? Tudo bem, aceito. Obrigado. Eu lhe peço descrição. Deixe comigo. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que é isso? 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 O que é isso?